Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Doutora Michele Cunha no YouTube. E o tema do vídeo de hoje é Resolvendo Problemas. Quem não tem, né? Então, eu acho importante, sempre que a gente descobre um problema, um imprevisto, algo que não saiu como a gente gostaria e que nos perturba a nossa mente, as nossas emoções, eu vejo a gente mergulhando numa crise de ansiedade e isso dificulta ainda mais pra estar lidando com esses problemas, pra estar ajeitando uma solução, pra estar vendo uma saída, né? Então, o mais importante de tudo, quando você descobrir o problema, quando se deparar com ele, para, respira, se acalme, tenta ver isso de uma forma mais fria possível, porque a hora que as emoções começam a borbulhar, a hora que o estresse, a ansiedade, o medo começa a dominar a gente, fica ainda mais difícil a gente estar vendo uma solução pra aquele problema. E tudo na vida tem solução. Então, você não precisa se desesperar. E se caso é algo que não tem solução, também não adianta se desesperar. Então, o mais importante, respire, toma controle novamente das suas emoções, acalma sua mente, procura relaxar, fazer coisas que te relaxam. Depois, analisa, sim, a situação novamente com a cabeça um pouco mais fria, com as emoções um pouco mais calma. E vai aí fazendo uma lista de possíveis soluções, de possíveis caminhos pra estar ajeitando aí, resolvendo esse problema na sua vida. Uma coisa importante também é você estar falando com pessoas da qual você confia. sua mãe, seu pai, sua terapeuta, seu amigo, sua esposa, pessoas que possam te ajudar. Afinal de contas, mais mentes pensa melhor do que uma unicamente. E eles podem estar aí te dando um caminho pra essa solução do problema que talvez você, por estar ver orgulhado nessa emoção, não conseguiu enxergar. Então, assim, é muito importante se acalma, olha a situação com mais tranquilidade, controla as emoções, conversa com pessoas que podem estar te ajudando, joga esse questionamento pra sua mente, pra que ela busque na mente, na criatividade, na inspiração, uma solução pra esse problema, conseguir ver isso de uma forma diferente num outro tipo de momento. A mente, ela tem esse poder, você joga pra ela e ela vai tá buscando aí uma ideia que talvez você ainda não tinha visto. É sempre bom a gente ter aí o plano A, B, C e D. Que a hora que as coisas não saem como planejado, você tem outros recursos. E também é muito importante você ver a dimensão desse problema. Realmente é um problema tão grande assim, pra você se desesperar? Ou a sua representação que tá muito grande devido ao emocional? E é um problema real? Ou é um problema mais imaginário da sua cabeça? Então, é importante a gente analisar isso. Se é um problema real, se é um problema imaginário, se realmente é um problema tão grande assim. E mesmo que seja real, que seja grande, que seja complicado, que seja de difícil solução, não adianta você se desesperar. Você só vai perder mais saúde, perder tempo de vida e não vai tá resolvendo o problema. Então, tentar pensar aí de uma forma mais fria, mais calma, vai te ajudar neste momento aí de resolução de problemas. Então, essa é a dica do vídeo de hoje, meu conselho. Se inscreva lá no meu canal do YouTube, Doutora Michelle Cunha. Clica no sininho pra ficar por dentro dos vídeos novos. Transforme a sua vida. Viva bem, viva melhor. Um grande abraço e até o próximo!